O presidente Lula começou nesta sexta-feira as atividades em uma conta oficial no Blue Sky, rede social que é concorrente direta do Twitter. O movimento acompanha uma tendência no campo progressista de ocupar a rede com uma resposta aos recentes ataques do Elon Musk às instituições brasileiras. O que é o Blue Sky? Como que entra? Vamos ver agora, plantando o meteoro. E vamos nessa, vamos nessa, vamos falar com o Marcelos, eu vou chamar ele na tela aqui. Marcelos, você está na tela, primeiro seja muito bem-vindo ao Plantando o Meteoro. Explica pra gente então, por favor, o que é o Blue Sky, por que a galera está indo pra lá e até como que faz pra entrar, né? Pois é, estamos acompanhando aí, acho que a terceira grande onda de usuários de Twitter, que algumas pessoas insistem em chamar de X, para o Blue Sky, que é um fenômeno que vem acontecendo geralmente em ondas, né? Desde o ano passado, quando a gente ficou sabendo, foi concretizada a compra e teve algumas polêmicas envolvendo o Twitter que fizeram as pessoas se atentarem ao Blue Sky. O que é o Blue Sky? Blue Sky é uma rede social fundada pelo Jack Dorsey. Foi criada por ele. Quem que é o Jack Dorsey? É um dos cofundadores do Twitter. Então, ele não está mais na empresa, mas ele ajudou a conceber uma concorrente, que é esse Blue Sky, que está no ar desde o ano passado e começou com uma rede fechada, que é aquela política, lembra do Orkut, que você tinha que receber um convite? Todo mundo queria, né? É, começou muito assim, com uma coisa meio hip, sergui, quem tem convite, eu tenho, vamos negociar e tal. E, se não me engano, a primeira grande onda do Blue Sky foi quando as pessoas ficaram sabendo da compra. Posso estar errado, estou falando de cabeça. A segunda foi quando ele começou a cobrar pelo verificado e ficou aquele burburinho de que talvez você não pudesse mais usar o site gratuitamente. E a terceira está sendo agora com a treta do Elon Musk com o Xandão. Qual que é a grande diferença agora? Primeiro, o escopo, né? O Brasil é protagonista dessa situação com o Twitter. Antes era mais uma coisa indireta, né? Da... Ih, o Elon Musk entrou, ih, mudou de nome, ih, que palhaçada. Mas agora não, o Brasil está completamente envolvido. E a outra questão é que não precisa mais de convite. É a primeira grande onda, né? Dessas de migração para o Blue Sky, onde basta se cadastrar. Não tem mais, assim, esse bloqueio do convite, né? Que acho que é uma coisa do começo da rede para você ver se os servidores vão aguentar, dar uma controlada ali no fluxo. Tem o perfil do Lula aí para a gente ver na tela? Tem, eu vou colocar aqui na tela para a gente ver. Até naquela época em que o Blue Sky inicialmente não tinha pegado, precisava e tudo mais, o pessoal começou a ir para o Q, né? O K.O. Aquela rede social indiana. Teve. A gente ficou procurando alternativas, né? Veio o Q, famoso Q, teve o Mastodon, uma galera muito mais hipster, chegou a tentar fazer virar no Mastodon. E o Blue Sky está aí orbitando essa situação, agora parece que vai de vez, né? Vamos ver. Então, esse é o perfil do Lula. Se, para quem quiser entrar no Blue Sky, tem aplicativo iOS, Android, tem o site também. Não foi um movimento só do Lula, mas a grande notícia dessas sextas-feiras foi hoje, né? Que surgiu essa conta oficial, só que é um salto de fé para a gente tratar essa conta como oficial, pelo menos por enquanto. Já explico esse ponto. Tem uma matéria, até então ele fez umas publicações bem espelhando o que está no Twitter, né? Que, obviamente, não é o próprio Lula, né? Acredito que é alguém da equipe, né? O Lula tem mais o que fazer, mas... Expelhando os conteúdos que estão na conta dele do Twitter, do Blue Sky. Para quem não conhece o Blue Sky, dá para ver que ele é praticamente idêntico. A proposta dele é muito similar. Só que ele tem umas especificidades que a gente vai entrar nelas. Vamos para a matéria do Terra? Bora lá. Está aí na tela. Isso, ó. Lula cria conta na rede social Blue Sky, concorrente do X. Governo e STF travam o embate com o Elon Musk. Qual que é a questão aqui? A gente ainda não tem como saber de certo, pelo menos eu pesquisei muito a fundo, não acredito que tem pessoas mais ligadas com fontes internas do governo, que conseguem cravar para essa matéria estar no Terra. Mas o perfil em si, o Blue Sky tem um método muito específico de verificação. Porque ele é uma rede que a gente chama de rede descentralizada. Então tem vários servidores que quer uma rede descentralizada. Não existe um único servidor que hospeda, que está vinculado a uma única empresa, um único país, um único site. Qualquer pessoa, ela é uma empresa de código aberto, onde você pode ter vários servidores espalhados pelo mundo. É claro que tem um custo financeiro, mas qualquer pessoa pode ter um servidor de Blue Sky. E aqui na matéria, a gente acompanha um detalhe ali embaixo, acho que no penúltimo parágrafo, se puder descer ali. Aí, cheguei. Que fala também de uma movimentação que tinha rolado antes dos ministros, de deputados, senadores. A gente tem o Paulo Pimenta, que é o ministro da Comunicação Social. O advogado-geral da União, que é o Jorge Messias. E o Lindbergh Farias, o Randolfe Rodrigues, também figuras bem vocais da parte governista. E o Randolfe, inclusive, mandou uma pedrada aqui, que é... É aqui, aspas para ele, né? É aqui que a gente vai resistir à disseminação de ódio do bilionário mimado. Isso foi o Randolfe Rodrigues no Blue Sky. Agora, da matéria era isso, né? Pode voltar para mim, que eu vou entrar nessa questão da... Por que é um salto de fé que eu falo, né? Claro que a notícia é oficial, mas o perfil do Lula no Blue Sky ainda parece um pouco amador. O Blue Sky tem esse sistema de verificação, onde você tem um domínio próprio, e você, falando em termos bem leidos assim, o seu domínio próprio, você vincula ele à rede, e aquilo fica tanto no seu endereço, do perfil do Blue Sky, quanto vira uma forma de comprovação. Por exemplo, se eu tenho um site que é meu, e eu vinculo esse à minha conta, ele é a prova de que a conta é minha, sabe? E ele passa a ser o meu endereço no Blue Sky. A Folha, por exemplo, tem uma conta no Blue Sky, que ela está com o domínio Folha.com. E quando você cria um perfil do próprio Blue Sky direto, sem fazer essa vinculação, ele fica como bsky.social. É o padrão do Blue Sky. O Lula, presidente do nosso querido e continental Brasil, deveria ter um perfil .gov, né? Seria o evidente. E até aqui, tanto ele quanto deputados ministros estão com bsky.social. Fica aqui a dica, né? Se tiver alguém aí que cuida dessa parte de assessoria, tecnologia do governo, para dar uma olhada nisso, porque fica muito fácil qualquer pessoa se passar por alguém e começar a escrever, ainda mais nesse momento que está todo mundo migrando para lá, qualquer pessoa criar uma conta com esse domínio padrão do Blue Sky e falar que é a pessoa. E para mim, para você, ou para quem está assistindo, não é uma grande questão. Ninguém tem por que fazer isso. Para deputados, senadores, ministros, o presidente, acho que é legal prestar atenção nessa parte. Até para dar um aspecto mais profissional para a coisa, supondo que o Blue Sky vá para frente mesmo, né? Que não seja só um fogo de palha enquanto está rolando essa treta e, sei lá, em junho ninguém está mais falando nisso, sabe? Tem esse risco também. Perfeitamente. E aí, um último ponto aqui para a gente discutir, pode ir para o terceiro link que ele fala da entrevista da CEO do Blue Sky. Está na tela. Olha aí, porque esse é um ponto forte do Blue Sky no Brasil como um contraponto ao Twitter, como um contraponto principalmente ao Elon Musk, né? E por que o Blue Sky parece que está virando esse queridinho do campo progressista? Fica a dica aí para a direita maluca de começar a chamar de Red Sky. Eu estou vendo se já não aconteceu, às vezes eu estou falando isso e já rolou faz tempo. Mas fica a dica grátis aí para quem quiser usar. E essa entrevista, ela tem alguns pontos, não preciso passar por ela inteira, mas acho que é legal mostrar para o nosso público que ela deu alguns cortes, ela deu algumas posições bem firmes da empresa. Primeiro que perguntaram sobre o que ela pensa sobre as declarações do Elon Musk de que o Brasil tinha virado uma ditadura. E ela respondeu, sem se comprometer muito, mas ela respondeu bem diretamente que o Blue Sky reconhece as eleições de 2022 como legítimas, o Lula como um presidente democraticamente eleito e tudo normal. O óbvio, né? Ela falou o óbvio que é o normal. Falou, é incrível, né? A gente está nessa época em que falar o óbvio, de repente, oh, yes, vamos. Perguntaram se eles pretendem abrir escritório no Brasil, né? E gerar empregos aqui, porque falam nos últimos dias de 100 mil usuários migrando para o Blue Sky. Como a rede é uma ascensão, né? Ela mal completou um ano de existência, o mercado brasileiro passa a ser um dos maiores cases dela, né? Para olhar com atenção. E o Lula até deu esse shade no Elon Musk, né? Acho que nunca fez nada aqui, nunca gerou nada para o país. E ela disse que é verdade que não existe nenhum escritório do Blue Sky, ponto, assim. Em lugar nenhum. Então, não é nem uma questão específica do Brasil. Aqui não é a política de uma rede descentralizada como essa, né? Tipo, mas, como é uma rede descentralizada, como é código aberto, tem esse funcionamento mais horizontal, qualquer pessoa aqui pode abrir um servidor e tentar fazer virar como um espaço mais de... Até para o uso de dados, né? Para o controle de dados dos usuários brasileiros. E também falou sobre... Talvez... Aliás, não. O ponto mais importante que eu acho, que é o que está no título da matéria, né? Que é sobre a política do Blue Sky em relação ao discurso de ódio, a assédio, a propagação de mentiras, que também, de novo, é o mínimo que se espera de alguém que gerencia uma rede com esse alcance. Mas é interessante observar que eles estão se colocando com essa declaração à disposição da... Não só à disposição do governo, mas também falando abertamente que vão seguir a legislação brasileira e respeitar a nossa soberania, qualquer que seja a questão, assim. Então, fica aí a dúvida se o Blue Sky vai virar mesmo, se é uma coisa de momento, se é só para dar uma resposta, né? Dar uma provocada na romance, tipo, ó, estou indo para o concorrente, né? Ou se ele vai virar mesmo essa rede, principalmente do campo progressista aqui no Brasil, por anos, até para combater esses discursos de ódio, disseminação de mentiras e tudo mais. Estou curioso. Vamos acompanhar aí os próximos capítulos. A gente viu umas redes sociais paralelas, não irem muito à frente, inclusive a do próprio Trump, né? Que tentou aí uma rede própria, não funcionou muito bem. Mas de bate-pronto... Nosso tempo de notícias já acabou, Marcelo, mas eu queria uma opinião de bate-pronto, assim. O que você acha em relação ao Threads? Porque o pessoal falou no nosso chat aqui em relação ao Threads. Ele pode suprimir, em vez do Blue Sky, essa... a saída da galera do Twitter? Ou você acha que não? Já passou o tempo dela? A minha impressão... A internet funciona muito em bolhas, mas a minha impressão é que o Threads ficou muito restrito a uma galera que já tem um público muito grande no Instagram e parece ser um espaço mais de... creators, pessoas mais com essa energia mais blogueirinha do que necessariamente uma rede onde o público geral conversa e se informa também, né? Eu acho que é um apelo muito grande do Twitter que ele virou essa disputa de sites de notícia, representantes de governos, de partidos e tudo mais. Nesse sentido, acho que o Threads já ficou pelo caminho. Até porque nem tudo que você fala no Twitter você quer que o pessoal do Instagram veja, né? Exatamente. O que acontece no Twitter... Não é mais tão assim, né? Mas antigamente é muito isso. Pô, se alguém falar na rua Nossa, te achei no Twitter. Você já fala, pô, desculpa. Ih, é. Não é? Show de bola. Marcelos, obrigado pela participação, viu? Nós. Obrigadão. Na tela pra você que o R-Code pra se tornar membro do Meteoro. Um grande abraço. Até a próxima. E aí, presidente. E aí, o pessoal.